Ei, ei, bora preguiça. Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Troquei, troquei o bordão, gente, porque hoje o sol está maravilhoso. Eu achei que não ia estar só hoje, gente, mas o sol para esse dia é muito importante e vocês vão entender o porquê. Olha só, essas coisas estão aqui, tá vendo? Temos o quê? Temos maiô. Por que será, gente? Vou contar já? Não, não. Espera a gente chegar lá que eles vão ficar... Tem atenção que você vai contar. É, eu sei. Mas, gente, já está meio que na cara, né? Olha esse chapéu aqui. E agora a gente tem que ir rápido, amor, porque já estamos atrasados. Pega a nossa mala gigante para guardar essas coisas. Temos agora esse espaço para colocar as minhas coisas. Será que vai dar? Aqui estão as coisinhas do Lipe e aqui tem que dar todas as minhas. Vamos lá. Vai ficar quantos dias, amor? Ah, para que as minhas roupas são pequenininhas, tá? E aí tem que levar 25 peças. Olha só, tudo que eu tenho vai dar aqui. E o chinelo, a gente tem que levar chinelo. Eu vou de chinelo. Tu vai de chinelo? Claro, eu vou levar o tênis. Não, eu vou levar. Eu vou levar porque o chinelo ocupa menos espaço, né? Eu acho. Bora. Já estamos atrasados. Nossa, primeira parada, gente. E acho que é a última, né, amor? É, vamos embora. Bora direto. A gente parou para fazer xixi e comprar coisas para comer, gente, ó. Sério, gente. Isso daqui é muito bom. Meu Deus. Eu também, aqui. Eu também, amor. Chegamos. E nós vamos ficar hospedados aqui, ó, gente, na pousada Mirante da Prainha. Olha que entrada fofa, gente. Já quero várias fotos. Vamos, vamos. Agora vocês já sabem qual é o nosso destino, né, meus amores? Gente, agora eu vou mostrar um pouco do quarto para vocês, ó. Assim que a gente chega, tem esse espelho aqui, ó. Daí para cá temos a cama. Ai, olha que lindo. Esse quadro aqui, bem diferentão. E aí, gente, aqui, ó. Tá vendo? As toalhinhas. O Felipe já largou a roupa dele aqui. O frigobar. Uma televisão. Isso daqui, gente, vai ficar lotado de coisas. Já estou até vendo. Aqui, gente, ó. Também tem um banheiro. Vaso aqui, ó. Para o Felipe fazer as necessidades. Quem tá aqui, gente? Minha amiga Flávia Alessandra. Caraca, é muito igual, gente. Sério, olha isso. Então, amores. A gente acabou chegando um pouco tarde aqui. E a gente ainda tinha que almoçar e tal. Aí já são três horas da tarde. E aí ia ficar meio complicado para a gente fazer algum passeio hoje, né? Para conhecer alguma praia hoje. E aí a gente viu que tem como fazer, tipo, um passeio de barco que ele te leva para os pontos principais daqui de Arraial. A gente vai fechar um pacote amanhã. Que aí é bom, né, amor? Que vai dar para a gente conhecer tudo de uma vez. Até porque, assim, a gente não vai ficar muito tempo aqui. De dia completo mesmo, a gente só vai ficar amanhã. E aí é bom que a gente já, pelo menos, consegue conhecer tudo de uma vez, né? Hum, não acredito. É pão de queijo. Acertou. Ah, gente. Hum, quentinho. Já tomamos um café maravilhoso. E agora, gente, eu me deparo com essa... Não, olha essa luz. Gente, que luz maravilhosa. Olha só como está o tempo. Ai, está muito lindo, gente. Finalmente eu vou conhecer tudo aqui porque a gente vai fazer um passeio de barco. Eu vou filmar tudo aqui para vocês. E eu estou muito empolgada, ó. Já botei meu bipneio, chacinho. Estou esperando aqui a princesa, né? Porque, nossa, o Felipe demora muito, gente. Eu não ia falar não, mas dizem que ele quis falar. Então, tudo bem. Está fazendo as necessidades, né? E chegamos no nosso local de encontro. Aqui que a gente vai pegar o barco. Estou muito animada, cara. Vai ser muito legal. Meu Jesus, dizem que está passando até baleia aqui, gente. Será que eu vou ver alguma? Não, vamos. Será? Amor, será que a gente vai ver a baleia? Vamos, muito. Minhas irmãs. Aqui fica a marina, de onde saem os barcos. Falei certo? É marina? Achei que era marinha. Não, não, não. Ah, mas então tá. Aqui é marina, gente, de onde saem os barcos. Vai, amor. E aí, turista? Ai, gente, tô amando. Jesus, olha só, gente. Nós vamos atravessar até aquele lado de lá, ó. Tô com medo, ó. Não. Eu sempre tenho, principalmente se o celular tem nada. Jesus. Vamos pro lado direito da gente que tá olhando aqui, beleza? E as vozes amarelas pra esquerda são áreas de embarque e desembarque. Não pode ficar na água, tá bom? Olha ela, gente. Muito blogueira. Fotógrafa do barco. Chegamos na Ilha do Farol. Aqui é muito lindo, cara. Sério. Vocês não têm noção da cor dessa água. Cara, nessas horas que eu vejo como Deus é maravilhoso. Vocês não estão entendendo. Olha essa água, gente. Olha essa natureza. Caraca, cara, eu quero morar aqui. Eu quero ficar aqui. E eu já estou com outro biquíni. Não, não é nem pra isso. É pra, tipo, não ficar repetindo foto com o mesmo biquíni no feed. Eu sei que vocês notam, né? Essas coisas. Eu já estou toda borrada aqui do meu rímel. A água bateu na minha cara. O rímel caiu tudo, amores. Chegamos agora nas prainhas do Pontal. E aqui que fica a famosa escada, gente. Eu vi várias fotos do pessoal, né? Que eu pesquisei nessa escada. E eu estou doida pra fazer uma foto lá. Só que a gente, tipo, fica lá atrás. Aí tem que andar aqui um bom pedaço. Porque dizem que demora pra chegar nessa escada. E aí a gente está aqui correndo. Ai, mas vamos conseguir. Tá vendo, amores? Agora, ó. A gente vai ter que entrar na água. Sorte que aqui... Olha que delícia, gente. Bate quase no joelho. Bem tranquilinho. Ô, cansa, hein? Cansa pra tirar essa foto. Tem que subir muito. Conseguimos. Ainda arrumamos pessoas pra tirar nossa foto. O mundo tá achando que está verde. Caraca, gente. Mas sério. Aqui fica muito cheio. Muito, muito mesmo. Todo mundo quer tirar foto na escada. Olha só. Aqui tá um pouquinho mais vazio. Mas lá pra cima, Jesus. Chegamos aqui no hotel, meus amores. Acabou que eu não consegui gravar, tipo, saindo de lá pra vocês. Porque a minha bateria simplesmente acabou. Porque foi tanta foto, mas tanto vídeo que eu fiz que acabou, gente. Mas eu queria muito, muito mesmo deixar essa dica pra vocês, gente. Que lá, esse passeio de barco da Vô Felício foi maravilhoso. Todos os funcionários são super atenciosos. Eu vou deixar o Instagram aqui, porque todo vídeo de viagem que eu costumo postar aqui no canal, vocês me perguntam onde eu fiquei hospedada, quais passeios eu fiz, qual foi a empresa. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês acompanharem eles também. Quando eu e o Elipa, a gente veio pra cá, a gente primeiro tava pensando em fazer esses passeios com táxi, né? Que tem esses táxis que levam você pra praia e depois te busca. Mas eu vi que vale muito mais a pena, gente, muito mais, você fechar um passeio de barco. Por quê? É um dia, né? Um dia são mais ou menos umas quatro horas, né, amor? Um passeio, mas três horas e pouca, quatro horas de passeio. E eles te levam nas praias principais, sabe? Na ilha, enfim, tudo, tudo. Eles te levam em todos os pontos principais daqui de Arraial. E os que não dá mesmo pra parar com barco, eles passam em frente, para pra fazer mergulho, enfim, várias paradas tops. E eu adorei, porque como eu não vou ficar muito tempo aqui, na Arraial, a gente já vai embora amanhã, né? Como eu tinha falado pra vocês, de dia mesmo, completo, só hoje. Então, foi ótimo que a gente fechou lá com eles. Mas, fomos no passeio, ó, ainda vamos conseguir aproveitar o restante do dia. E amanhã eu já posso ir embora feliz, porque tudo que eu tinha que conhecer, eu já conheci. Daí, outra dica, né? No barco, você consegue levar uma mochilinha? Eu fui com uma mochilinha e levei outra opção de biquíni, né? Porque eu sou dessas. Levei outra opção de biquíni, levei short, levei canga, levei várias coisas. Mas, só peço pra vocês tomarem cuidado com o celular quando você entrar no bote, pra poder ir lá pras praias. Porque acaba, né, entrando água, isso é normal. E, enfim, normal. No barco, dá pra você deixar tudo guardadinho, bonitinho lá, o que você não quer que mole. Mas, no bote, não tem como, entendeu? Tem mais alguma dica, amor? Não. Acho que é só isso mesmo, gente. Vocês estão gostando? Agora estamos à procura de algum lugar bom para comer, meus amores. Aqui, na pousada que a gente ficou, é bom porque tem um centrinho muito legal, sabe? Então, até... A gente pesquisou um aqui na internet que estava sendo muito recomendado, é Júlia Screpes. Júlia Screpes. A gente vai visitar agora. Ah, aqui, ó. Chegamos, chegamos. E aí, se for bom, eu digo pra vocês. Chegou, gente. Aqui é bem escuro, ó. Por isso que a imagem tá meio ruim, mas vamos lá, vamos atacar. Amores, se liga só. O primeiro crepe de camarão que eu peço que vem lotado de camarão, gente. Sério, tem muito camarão. Adorei. Tá muito gostoso. Estamos indo de volta pra casa. É, amores, acabou-se o que era doce. Tô eu aqui como, encerrando a minha viagem da melhor forma. Sempre com o Fandangos. Isso não é publicar, mas poderia ser. Por favor, Fandangos, me patrocina aí. Né, amor? Já come o Fandango o dia todo, imagina que eu patrocino. Gente, adoro, meu Deus. Ainda tem esse apetite infantil, né? Paladar, paladar. Isso. Ai, gente, mas eu só queria dizer que foi incrível esses dias. Agradecer muito aos nossos parceiros, a pousada Mirante da Prainha. O passeio de bar com o voo Felício. Nossa, vocês fizeram essa viagem sensacional. Muito obrigada mesmo. E pra vocês que querem conhecer, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Enfim, pra vocês ficarem por dentro de tudo. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surgir aí no decorrer do vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo gigante e até a próxima. Até a próxima viagem. Vai ser logo, hein? Olha só que tá gravado. Tá gravado. Tá zoando. Não, não. Tá gravado, né? Não é. Um beijo, amores. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho